Hora do WhatsApp, 991 11 14 43, acelera que tem muita mensagem, apresentador. Aí, feliz dia das crianças, pra todas as crianças, e um beijo pro meu vovô Nico. É o Rico? Alô, Henrique, tamo junto, ele é fera. Obrigado, Bia. Aí, Nicão, aí sim, conseguimos essa foto histórica. Você, sua mamãe Dona Irassema, e seu pai, seu Zé Crente, você já era lindo com apenas 3 aninhos. Barriguinha top. Quantas lombrigas tinha nessa barriga aí? Rapaz, tinha... Ah, o umbigo, como diz o outro, o imbigo tá até estufado lá, ó. Eu já era bonito mesmo, viu, Gabigol? Você acertou. Ó meu papai lá, ó. Aham, minha mamãe, meu papai foi embora morar na glória. É, as calças que eram bonitas, boca de sino. E na cor roxa. Gostei, Gabigol! Aí, que saudade de um tempo que não volta mais. Feliz dia das crianças, um dia feliz pra todas as crianças. Mas aproveitem, essa é a melhor época. A Dani, olha que trem lindo. A Dani aqui da produção, né? Dani Werneck. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Estamos aqui te assistindo. Não perdemos o beijão. Feliz dia das crianças, pra todas as crianças. Em especial, pros meus dois filhos. Gabriel Henrique e Ana Carolina. Tamo junto, meu parceiro. Ó o Gabigol. A cara de bolacha desde novo. Era uma bolachinha menor, né? Agora ela é mais tipo de Itu. Um beijo, Nilson. Boa tarde, Nico. Passando pra desejar feliz dia das crianças pros meus filhos. Arturo e Gabriela. E meu netinho Bernardo. Será que o Bernardo é bagunceiro? Ele lá, ó. Valeu, Erivelto. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz dia das crianças pra nós, que só crescemos no tamanho. É, a Cida Paixão, olha lá. Brincando, ó. Cresce no tamanho, mas continua com o espírito de criança. Um beijo, Cida. Saudade de você. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pras duas crianças da minha vida. Minha mamãe e minha neta. Amo muito elas. Você continua sendo nota mil. Beijos da Mônica do Nova Vila Bretas. Beijo, Mônica. Beijo na mamãe e na filhona aí. É a mamãe e neta, né? Neta. Boa tarde, Nico. Mais uma vez estou aqui ligadinho no BG. Como sempre, o melhor do jornalismo. Parabéns. Quero desejar um feliz dia das crianças para os meus netinhos. Isadora, Nicolas, Gabriel e Helena. Que Deus os abençoe. E a todas as crianças, que elas possam ser abençoadas por nosso Deus. Amém. Nada de maldade contra as crianças. É a Fran Celane que está mandando a mensagem aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Leia do Vale do Sol, GV. Meu feliz dia das crianças. Vai aí para os meus filhos. Cauã, Emily e Gael. Amo muito vocês, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Nico, feliz dia das crianças para você e toda a sua equipe. Feliz dia das crianças para todas as crianças. Nico, amo suas dancinhas e sua alegria. Você é o melhor apresentador de Minas Gerais. Ha, ha, ha. Aí eu piro. Você é seu nota mil. Próxima. Nico, boa tarde. Passando para desejar um feliz dia das crianças para o meu pequeno Pedro Henrique e todas as crianças. E o Pedrão está lá, ó. E a eterna criança ao fundo. O dia que tirar meu sorriso, pode me levar para a glória, papai do céu. Sem sorrir, eu não quero viver, não. Olá, Nico. Sou o Dilene de Nanuki. Quero desejar um dia maravilhoso para todas as crianças. Em especial, meu neto, Juan Pablo. Ele está ali, ó. É criança raiz. Bike e cãozinho. Nada de videogame. Videogame também pode, né? Mas é uma chatice danada. Boa tarde, Nico. Como sempre, é prazer participar do BG. Não perca um dia. Você é tudo de bom. Sério? Parabéns por proporcionar... Parabéns. Você é tudo de bom. De novo. Não perca um dia. Você é tudo de bom. Parabéns por proporcionar as melhores tades. Manda um abraço para essa criança que ame muito. Meu netinho, Isaías Lucas. E ele está na estica, hein? Essa roupa é mais cara que um terno meu, viu? Vai nessa aí, ó. Sou a Cida Aguilar de Freino Ascensos. Um abraço. Te adoro. Deus ilumine sua vida. Eu digo amém. Próxima. Homenagem à criançada. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Manda um beijo para os meus netinhos que moram em Portugal. Adoro o seu programa. Sou do Granduquesa. Meu nome é Maria. Você anota mil. Maria. Beijo para os netinhos. Meus amores, ela está dizendo ali. São lá em Portugal. Oi, Nico. Este é o Vitor Max. Meu sobrinho. Uma criança sempre alegre, levada, mas acima de tudo, muito abençoada. Somos de Coronel Fabriciano. Manda um abraço para o Vitor. E faz a dança. Desenrola, bate, joga de ladinho. Aí, para nós, nesse dia especial das crianças. Um grande abraço. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Eu já fiz. Eu sei que perdeu. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral. Amém. Manda um abraço para o meu filho, Brian. Alô, Brian. Ele está em Curitiba. Muito obrigado. Valeu, Brian. Tamo junto. Essa é a última. O Jário falou lá. Cheio de homenagem para as crianças, né, Jairão? Cadê sua foto de criança, Jairão? Você vai colocar sua foto de criança ali, Jairão? Acha aí, Gabigol. Você acha tudo. Você é o achão. E tem o do Josué também. Eu já vi ali. Ele era bonito quando era criança.